Graça e paz, amado irmão, a paz do Senhor Jesus, tudo bem? Vou deixar esse fundo musical aí, por enquanto, até que vocês vão entrando aí na live, até que vocês vão chegando aí. Vou botar um fundozinho musical aqui para vocês, dar um tempo aí para que vocês possam entrar. Hoje a gente vai dar continuidade à nossa aula aí do Apocalipse. Hoje falaremos sobre a igreja de Tiatira. Um estudo profundo, uma das maiores, ou um dos maiores períodos da igreja profética, nós podemos encontrar na igreja de Tiatira. Mas primeiramente, amados, já vejo que tem algumas pessoas entrando. Graça e paz, paz do Senhor Jesus. Para que a gente possa iniciar, eu quero fazer um comentário que eu recebi de uma das nossas irmãs, que assistiu a live na nossa última aula. Comentário que ela fez positivamente, para mim, a respeito das aulas, da forma a qual eu dou as minhas aulas. Ela disse que eu era ou muito amado ou muito odiado por alguns. E isso é uma verdade. É uma grande verdade. Por isso, eu gostaria de colocar aqui, já, nesse começo, alguns textos. Nós sabemos que meu ministério é um ministério apologético, um ministério de defesa do Evangelho. E que há necessidade, nos nossos tempos hoje, de uma defesa, visto que o Evangelho do Senhor Jesus está sendo corrompido. está sendo misturado, vamos dizer assim, com outras teorias, outras heresias, com outras teologias. Então, há essa necessidade da dureza, de pregar e de fazer a exposição bíblica de uma forma correta. E nem sempre vai agradar muitos. Então, louvado seja o nome do Senhor e obrigado por essa mensagem, amada irmã. De fato, eu sou amado por muitos. Eu sou odiado por vários outros aí também, porque, infelizmente, o Evangelho está sendo misturado. Nós veremos no texto de Timóteo que as pessoas estão buscando coisas que lhe dão prazer. Ok? Então, amado ou odiado, de fato, eu sou. Mas Deus, pela graça dele, tem nos sustentado e é o que me basta. A graça do Senhor Jesus. O primeiro texto que eu quero falar com você a respeito desse comentário da nossa irmã se encontra em Atos, capítulo 5, 29, que está escrito assim. Ao que Pedro e os demais apóstolos afirmaram, É necessário que, primeiro, obedeçamos a Deus, depois, as autoridades humanas. Aqui, Pedro está constratando. É um texto que afirma e fala de uma das únicas, ou único mandamento, ou única orientação que temos para nós, como igreja, ter uma desobrigatoriedade, ou seja, não obedecer ao Estado. Aqui está uma das formas a qual a igreja deve desobedecer ao Estado ou a qualquer um que esteja enganando ou pregando o evangelho falsamente. E ressalva. Se a igreja de Jesus Cristo continuar, não, com as portas fechadas, os templos fechados, e for comprovado que isso é uma afronta à igreja, que esse interesse, através dessa pandemia, é também uma perseguição à igreja, aqui está o texto. Nós podemos desobedecer ao Estado, porque nós devemos, primeiramente, obedecer a Deus, depois, as autoridades humanas. Então, a nossa pregação, ela não deve ser para agradar humanos ou autoridades. Nossa pregação deve ser para agradar, primeiro, a Deus. Segundo o texto em Filipenses, capítulo 1, versículo 16, Está escrito, É verdade, contudo que alguns proclamam a Cristo por inveja e rivalidade, porém outros o fazem com boas intenções. Versículo 16, Este o fazem por amor consciente de que eu fui posto aqui para a defesa do evangelho, apologética, defender o evangelho. Versículo 17, Mas aqueles outros anunciam Cristo apenas por ambição egoísta, sem sinceridade, imaginando que pode aumentar o sofrimento ocasionado por essas minhas algemas. Paulo, preso, falando aqui. Então, nós fomos colocados para fazer a defesa, defender os princípios, defender a doutrina dos apóstolos, apologética. Então, as escrituras devem ser defendidas, você gostando ou não. A palavra de Deus deve ser pregada. Ok? Deixa eu dar pausa aqui no áudio, amados. Porque aqui a gente vai começar já a tratar da nossa aula. Então, há necessidade de pregar o evangelho, de fazer uma apologética e pregar o evangelho verdadeiro. Porque aqui, como nós vemos em Filipenses, existem pessoas que pregam o evangelho com outras intenções. E o último texto, a Timóteo, também Paulo escrevendo a Timóteo, segundo a Timóteo, capítulo 4, versículo 3, está escrito, Pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Ao contrário, sentindo coceira nos ouvidos ou comichões nos ouvidos, juntarão mestre para si mesmo, segundo seus próprios desejos. Então, a terceira palavra de Deus nos diz que nossos dias, nos dias de hoje, ou no período da apostasia, que é o período que a igreja se encontra hoje, haveriam pessoas que buscariam ouvir o evangelho que não mexe com seu ego. O evangelho que não confronta um evangelho misturado com o humanismo. Então, a palavra de Deus já dizia que haveriam pessoas. E nós temos na história pessoas que foram mortas por continuar pregando o verdadeiro evangelho. Então, essa aula que nós vamos, ainda não iniciamos, mas a aula de Pérgamo, a igreja, aliás, a igreja de Tiatira, essa igreja vai falar sobre isso, sobre perseguição, vai falar sobre pessoas que não querem ouvir o evangelho, pessoas que contaminaram o evangelho, pessoas que venderam o evangelho por dinheiro. Vamos falar da Inquisição Romana, porque ela se encontra profeticamente dentro do período da igreja de Tiatira. Então, nós continuaremos falando sobre o evangelho verdadeiro. Doa quem doer, ouça quem quiser, e assim como as cartas às igrejas da Ásia, que termina assim, assim diz o Espírito Santo de Deus. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito Santo tem a dizer. Então, ouçam. Aquele que quer ouvir vai crescer, vai amadurecer, vai aprender. Amém? Amados, dando continuidade, eu fiz uma pesquisa no YouTube, fiz uma pesquisa ali no YouTube, porque nós temos visto que, aos domingos e às quartas-feiras, são os períodos, os dias da semana, as quais mais as igrejas estão fazendo as suas transmissões, as lives. E aí eu tive que fazer uma pesquisa, porque eu não quero fazer nossa live no período dos cultos. Não quero atrapalhar as igrejas. Então, eu quero fazer com que essa live, esses estudos, sejam colocados num dia da semana, num horário propício, para que você possa ter a oportunidade de assistir conosco online. Muitos estão assistindo e não podem estar online, por conta do culto das suas igrejas. Então, eu fiz essa pesquisa. E a pesquisa que eu fiz no YouTube, a qual eu estou colocando para você agora aí no slide, a primeira pesquisa foi qual estudo você gostaria de participar em nossa próxima live ao vivo? Nós podemos ver que 66% das pessoas escritas no nosso canal votaram pelo estudo do livro de Apocalipse. 15% sobre teologia, 10% sobre escatologia, está dentro também do livro de Apocalipse, 5% sobre coronavírus e os outros 5% ou demais assuntos. Então, nós continuaremos falando sobre o livro de Apocalipse e, se assim Deus permitir, nós vamos fazer a exposição bíblica dos 22 capítulos do Apocalipse. E o período a qual nós vivemos também é necessário nós apresentarmos as exortações e as bênçãos a qual esse livro maravilhoso também nos ensina. A segunda pesquisa que eu fiz é que qual dia da semana você preferiria assistir os estudos e participar das nossas lives. Com 49% dos nossos inscritos, eles escolheram assistir as nossas lives entre segunda e terça-feira. E 28% escolheu assistir aos domingos. Ou seja, então nós daqui pra frente iniciaremos as nossas lives ou na segunda ou na terça-feira. Tá ok? E o terceiro e último pesquisa, qual você também está vendo, eu quis saber a respeito do horário. Qual o melhor horário para se assistir uma live ou participar de um estudo bíblico aqui no YouTube, no YouTube, na sua opinião. Com 64%, as pessoas escolheram que o melhor horário para assistir vai das 18h até as 23h. Então, nossas lives, amados, serão transmitidas às segundas ou terça-feira. E serão transmitidas no período das 18h até as 23h. Ok? A escolha de vocês aí. Essa pesquisa foi realizada para que nós não venhamos atrapalhar o culto de outras igrejas. Então, vamos ver se a gente consegue aplicar isso aí nas nossas aulas. Ok? Então, tá, irmãos. Agora a gente vai iniciar a nossa aula. Vamos iniciar a Escola Bíblica Virtual. Nossa aula de hoje será sobre a Igreja de Tiatira, conforme eu já tinha comentado. O texto se encontra em Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao versículo 29. Acesse aí no seu smartphone, abra aí a sua Bíblia. Eu vou dar um segundinho para você poder fazer isso. Enquanto isso, eu comento o que será essa aula. Essa aula será, vai falar sobre a Igreja Tolerante. A Igreja de Tiatira é considerada uma Igreja Tolerante. Ela tolerou doutrinas estranhas, principalmente a doutrina de Jezabel, uma profetisa ou uma sacerdotisa que vemos lá no Velho Testamento, que corrompeu o rei Acabe. Nós veremos também o amor à fé e o serviço dessa Igreja. Jesus faz uma avaliação dessa Igreja e ele fala que essa Igreja era positiva nessas obras. Veremos quais são essas obras. E colocaremos profeticamente o período dessa Igreja dentro do período da Inquisição Romana. Como assim? Essa Igreja se encontra num período, ela foi escrita historicamente para a Igreja de Tiatira, a qual houve alguns acontecimentos naquele período que se encaixou. Nós veremos isso. Mas todas as cartas escritas às Igrejas da Ásia, elas também falam profeticamente, ou seja, elas se enquadram dentro de um período da história da Igreja. Então, nós veremos que o período profético dessa Igreja está enquadrada em uma das principais acontecimentos, um dos principais acontecimentos profeticamente está a Inquisição Romana. Não pretendo de forma alguma falar mal, questionar nossos irmãos católicos, não. Isso é história, isso está comprovado, isso é história, é um fato que ficou marcado na humanidade, é um fato que não deveria ter sido, não deveria ter acontecido, mas infelizmente aconteceu, ficou marcado, recentemente o Papa Francisco pediu perdão, se não me engano, por esse ato da história, que a Igreja perseguiu os protestantes. Está ok? Fazendo uma revisão rápida, antes de iniciarmos a leitura bíblica, nós faremos a revisão da última aula. Na última aula, nós estudamos sobre a Igreja de Pérgamos e vimos o impacto negativo que a idolatria causava na vida dos crentes, quando nós falamos de Balaão e os Nicolaitas. Vimos também a fidelidade dos cristãos em meio à idolatria do povo, falamos do martírio de Antipas, fiel testemunha, vimos os crentes influenciados pelas coisas do mundo, mundanizando, por isso Pérgamo era casado com o mundo, e Pérgamo a cidade dos livros, por isso a palavra Pergaminho, que surgiu nessa cidade. Então, fica aí a revisão, se você ainda não assistiu essa aula, você assista, está na nossa playlist de continuidade à leitura. Hoje a gente tem aqui o prazer, a leitura será realizada aqui pelo meu filho, pelo Thales, ele fará a leitura bíblica juntamente para que a gente possa acompanhar, ok? Ao anjo da igreja de Tiatira escreve Isto diz o Filho de Deus que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. Conheço as tuas obras e o teu amor e o teu serviço e a tua fé e a tua perseverança e sei que as tuas últimas obras são mais numerosas do que as primeiras, mas tenho contra ti que toleras a Jezabel, mulher que se diz profetiza. Com o seu ensino ela engana os meus servos seduzindo-os a se prostituírem e a comerem das coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua imoralidade, mas ela não quer se arrepender. Portanto, lançá-la-ei num leito de dores, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Ferirei de morte a seus filhos, então todas as igrejas saberão que sou aquele que esquadrilha os rins e os corações e darei cada um de vós segundo as vossas obras. Digo-vos, porém, a vós, os demais que estão em Tiatira, a todos quantos não têm essa doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga não porei sobre vós. o que tende retendo até que eu venha ao que vencer e guardar até o fim das minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações e com vara de ferro as regerá, quebrando-as como são quebrados os vasos de olheiro, assim como também recebi a autoridade de meu pai, também lhe darei a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Que Deus abençoe a leitura da sua palavra em nome de Jesus. Vamos orar, irmão, para que Deus possa abençoar e que Deus dê discernimento para que a gente possa dar continuidade ao estudo dessa palavra maravilhosa sobre a igreja de Tiatira. Senhor Deus, nós louvamos e agradecemos o teu santo nome pela leitura da tua palavra. Senhor Deus, nós te agradecemos e colocamos a nossa vida diante do teu altar neste exato momento. Pedimos a revelação Senhor Deus do texto bíblico e que o Senhor nos ilumine Senhor Deus a respeito dessa aula e que essa aula possa ser edificante. Será confrontante Senhor Deus, confrontará muitos que estão assistindo, mas que nós possamos Senhor Deus aprender do Senhor. O Senhor nos ama, o Senhor nos corrige, o Senhor nos orienta Senhor Deus para que possamos viver uma vida Senhor Deus mais próxima do teu verdadeiro evangelho. Capacita-se Senhor Deus e fala com todos nós. Fala comigo, nos dê capacidade para que possamos ensinar que o Senhor possa também abençoar aqueles que estão assistindo nesse exato momento. Senhor Deus, que toda semente ou qualquer impedimento que esteja tirando a atenção das pessoas às quais estão assistindo essa aula, essa mensagem seja repreendido Senhor Deus para que a semente do Senhor venha a ser plantada em seus corações. Nós pedimos que estejam conosco, nos abençoe na tua palavra, nessa exortação Senhor Deus a qual o Senhor faz a essa igreja. Nos abençoe assim, pedimos a ti em nome do Senhor Jesus. Amém. E amém. Amados, falaremos então sobre o período da igreja histórica, ok? Sobre a igreja histórica. Sabemos que a igreja de Tiatira ela tem o período profético de 538 a 1517 depois de Cristo. Esse é o período da igreja de Tiatira profeticamente, ou seja, onde aconteceu o período profético, tá? Foi a igreja com o maior período na história, a igreja de Tiatira. Esse período profético ele se enquadra dentro do período da Idade Média, o período da Santa Inquisição, ok? Profético. Historicamente, essa igreja ela ela esteve existiu ali na Ásia Menor nos primeiros séculos, né? E ela foi destinada, essa carta foi destinada pelo apóstolo João como as demais cartas. O apóstolo João escreveu as sete cartas e endereçou a essas igrejas. Historicamente, a igreja de Tiatira ela é uma igreja que tem o significado de aroma suave, o significado principal da igreja que significa aroma suave, transliteratura para o português. Uma das suas características históricas são os seus falsos mestres, historicamente o que acontecia nos primeiros séculos, né? A exortação que Jesus faz a essa igreja é sobre a fornicação e a tolerância falsa profetiza, falando sobre Jezabel, né? Que ensinava, eles eram tolerantes a essa doutrina, assim como a igreja de Pérgamo era tolerante a Balaão, né? Aqui nós vemos que a igreja vai começando aceitar ou novas doutrinas ou na verdade nenhuma nova doutrina, porque aqui nós vemos Jesus quando ele fala sobre essa Jezabel, ela provavelmente não é uma Jezabel, outro tipo de Jezabel, provavelmente ele está falando de uma doutrina antiga, lá do livro dos reis, né? Ele está embasando, então Jesus está lembrando e falando com essa igreja sobre aquela doutrina antiga que também estava já no seio dessa igreja, né? E Jesus faz promessas a essa igreja, ele faz a promessa que daria sobre as nações a estrela da manhã, poder sobre as nações e a estrela da manhã, né? Três ameaças que a igreja da Ásia e as atuais, ela esfriou, era uma ameaça individual, perseguição era uma ameaça externa e os seus falsos mestres também eram uma ameaça interna da igreja. Sobre a cidade Tiatira, a história, né? A cidade Tiatira estava situada no caminho entre Pérgamo e Sardes, atualmente ela se chama Aksihá, que significa Castelo Branco e está localizada hoje na Turquia, ok? Nós vemos um personagem, uma personagem, Lídia, por exemplo, citada nessa carta, que foi a primeira pessoa convertida por Paulo na Europa e é bem provável que o Evangelho tenha chegado a Tiatira por meio dela. Olha a referência sobre ela, sobre Lídia. Lá em Atos, capítulo 16, 14, está escrito uma das que ouvinham era uma mulher temente a Deus chamada Lídia, vendedora de tecido e de púrpura da cidade de Tiatira. O Senhor abriu seu coração para entender e atender a mensagem de Paulo. Então nós vemos que Lídia é um personagem a qual está escrito aqui na igreja de Tiatira, ela aparece e provavelmente ela foi uma das primeiras a ser convertida e provavelmente a gente vai ver que ela tenha levado e formado a igreja ali na cidade de Tiatira através da conversão com Paulo. Quem era Lídia? O que sabemos sobre ela mais? Primeiro que Lídia era natural de Lídia, ou seja, o nome Lídia é um nome natural da cidade que seu nome deriva da região onde ela nasceu. Ela era comerciante de púrpura, a púrpura era uma das tintas mais famosas e caras da época. Então ela saía da cidade para vender em outras localidades, provavelmente foi ali que ela teve um encontro com o apóstolo Paulo vendendo a sua púrpura, porque ela era comerciante. Lídia aparece na história e é apresentada no livro de Atos quando Paulo decide a Macedônia. Então aqui em Macedônia nós vemos ela sendo apresentada. Lídia, embora não fosse judia, era simpatizante do judaísmo e foi a primeira a aceitar o evangelho e ser batizada como sinal do seu compromisso com o cristianismo. E olha o que ela fez, né? Ela primeiro, ela ajudou a plantar a igreja de Filipos. Então Lídia, ela foi, ajudou a plantar a igreja de Filipos e ela se reunia como uma igreja em sua casa. Olha só, vamos fazer a leitura. Após a sua conversão, convidou os missionários para se hospedarem em sua casa. Demonstrou-se uma mulher decidida e corajosa. Veja o que ela disse a Paulo em Atos 16,15 Se havês julgado que eu creio no Senhor, entrai e ficai em minha casa. Com isto, ela dá uma grande, ela dá um grande apoio a Paulo e seus companheiros e ajuda na implantação e crescimento da igreja em Filipos. Depois disso, Paulo e Silas foram presos. E ali, quando Paulo foi liberado, foi libertado da cadeia, ele também convence, e aí um carcereiro é convertido nesse período. E aí, junta-se Paulo, Silas e mais esse carcereiro convertido e foram até a casa de Lídia para se reunirem como igreja. E ali, os primeiros cristãos filipenses se reuniam. Você pode checar isso em Atos 16,40. Agora, iniciaremos, amados, a exposição bíblica dos nossos versículos. Iniciaremos pelo versículo 18 e faremos alguns comentários. versículo 18 à igreja de Tiatira está escrito e ao anjo da igreja de Tiatira escreve isto diz o Filho de Deus que tem seus olhos como chama de fogo e os seus pés semelhantes a latão reluzente. Aqui, olhos como chama de fogo quer dizer que ele sabe de tudo. Ele estava vendo os acontecimentos da igreja. Ele fala também de um juízo divino. Ele sabe tudo o que nós estamos fazendo. Tudo o que está encoberto, tudo o que está escondido, Jesus sabe. Porque ele tem os olhos como chama de fogo. Ele sabe todas as coisas. Pés como chamas de latão reluzente é uma referência ao livro de Daniel. Nós faremos a leitura. Ou seja, ele tem força para castigar e até esmagar os seus inimigos. Lá em Daniel 10,6 está escrito seu corpo era como o berilo, o rosto como relâmpago, os olhos como tochas acesas, os braços e pernas como o reflexo do bronze polido. E a sua voz era como o som de uma grande multidão. Então, Jesus usa aqui uma referência do livro do profeta Daniel. Jesus sempre fazia isso. Ele sempre citava o Velho Testamento, porque Jesus, na verdade, era o comprimento do Velho Testamento. Jesus é a chave hermenêutica do Velho Testamento. Tudo que o Velho Testamento apontava, estava sendo apontado para a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então, Jesus fazia questão, ele sempre lembrava e demonstrava a passagem do Velho Testamento. Continuidade, versículo 19, Eu conheço as tuas obras e o teu amor, amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais ou maiores do que as primeiras. Então, conheça a tua obra, ou seja, o teu amor. Eles tinham amor, era uma igreja que amava, era uma igreja que tinha serviço, era uma igreja que tinha fé verdadeira no Senhor. e era uma igreja que tinha paciência nas suas tribulações. E ele diz que as suas últimas obras seriam ou são mais ou maiores do que as primeiras. A igreja em Tiatira era uma congregação totalmente ativa, funcional, ela exercia o seu amor, a sua fé, a sua paciência, as suas obras. Ao invés de esfriar, ela se tornou cada vez mais ativa no serviço a Deus. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. Vamos guardar isso aqui, porque eu vou comentar na próxima slide, eu vou comentar sobre isso. A fé que agrada a Deus é a fé ativa que se mostra pelas suas obras. aqui está falando de fé e de obras. Nós comentaremos sobre isso, porque você pode estar perguntando, mas nós somos salvos pela fé, não por obras. Tiago fala que é pelas obras, porque sem obras, a fé é morta. Então, a gente vai comentar sobre isso. Continuidade aqui do versículo 19. Amor, fé, serviço e paciência é a igreja que tinha as qualidades. Essas são, ou seja, as qualidades dessa igreja de Tiatira, porque ela era dedicada, ela era amorosa. Suas últimas obras, conheço as suas últimas obras. Por que Jesus se refere a isso? Historicamente, a igreja de Tiatira, ela tinha um orfanato e um hospital nessa cidade. E no hospital e no orfanato, a igreja de Tiatira colocava em prática tudo isso aqui. Amor, paciência, fé, serviço. Então, era uma igreja que exercia a sua, era uma igreja missionária, uma igreja que amava de fato e botava em prática as suas obras. Sobre as suas obras, como somos salvos por ela? Aí aqui eu quero falar fé e obra, entre fé e obra. Saindo um pouquinho do texto, eu quero comentar com você para que você não tenha dúvida. Aqui, quando fala de fé e obra, na teologia nós chamamos isso de um antinômio. O que é um antinômio, Eduardo? Antinômio são duas passagens bíblicas que parecem se contradizerem, mas elas não se contradizem. Por isso, a necessidade hermenêutica e da exegese, para que você entenda que uma passagem está falando da mesma coisa ou está se referindo para acrescentar outra coisa. Outro exemplo também disso é a predestinação e a eleição. Deus predestinou, elegeu para a salvação e outros dizem que é nós que escolhemos pela salvação. Parece um antinômio? Não, mas as duas coisas estão ligadas ao mesmo tempo, porém, um mistério. É um mistério que nós não sabemos porque que Deus nos elege, nos predestina, mas também nós temos a responsabilidade através do livre-arbítrio de escolhas. Eu farei até uma aula sobre isso com alvinistas e arminianos que é a doutrina da predestinação e do livre-arbítrio numa próxima aula. Então, vamos entender entre fé e obras. Em Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9, está escrito assim, Paulo dizendo, porque pela graça sois salvos por meio da fé e isto não vem de vós. É dom de Deus. ou seja, então a salvação não é nós que escolhemos, é dom de Deus, é ele que nos dá, é um dom, é imerecido, nós não merecemos, não fazemos nada para merecer porque é um dom de nós, dom de Deus, isso não vem de nós. Então, ele fala que a salvação, aqui a fé, é pela fé que nós somos salvos. Já em Tiago, capítulo 2, versículo 17 e 18, Tiago diz assim, assim também a fé se não tiver as obras é morta em si mesma. Mas dirá alguém, tu tens a fé, eu tenho as obras, mostra a minha tua fé e as tuas obras e eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. O que é que o Tiago está dizendo? Ele está contradizendo Paulo, ele está falando aqui que a salvação é pelas obras. Vamos lá, gente. algumas religiões, algumas igrejas pregam a salvação pelas obras. O próprio catolicismo. Por que eu enquadrei isso aqui? Porque nós falaremos sobre o catolicismo romano como religião. Então, a igreja católica, os espíritos e tantas outras religiões, elas acreditam que a salvação é através de mérito. Elas acreditam que a salvação delas é através de obras. Então, eu vou ajudar, eu vou dar uma cesta básica, eu vou fazer uma caridade, eu sou uma pessoa boazinha, eu não faço nada de errado e eu vou ser salvo. Não. Tiago está dizendo o seguinte aqui, ele não está falando que é salvação pelas obras. Ele está simplesmente se referindo ao texto de Paulo dizendo que uma pessoa que é salva pela fé, pela graça, ela automaticamente produz frutos. Então, não há um antinome, não há uma discordância entre o texto. A salvação é pela graça, ponto final, não vem de nós, nós não escolhemos, ponto final, não merecemos, é dom de Deus, é ele que nos dá, salvo para sempre, uma vez salvo, salvo para sempre, ponto final, ok? Não são as obras que nos levam a ser salvos. Porém, aqui o detalhe melhor, quem é salvo produz obra. Então, é isso que o Tiago está dizendo aqui. Quem tem quem é salvo, ele vai produzir, ele vai ter obras. Se ele não tem obras, a sua fé é morta, ok? É o que Tiago está dizendo. Todo crente salvo produz obra. Então, é um cumprimento ao que Efésios 2, versículo 8 e 9 diz, não há nenhuma contradição, é um antinômio, porém, as duas coisas andam juntas, ok? Jezabel, outra pessoa, uma mulher que é vista na igreja de Tiatira. Ela também é conhecida como Jezebel. Jezabel ou Jezebel. Quem era Jezabel? Eu coloquei para você aqui para que você saiba algumas coisas sobre Jezabel. Por que Jesus condena essa prática de Jezabel na igreja de Tiatira? Primeiro, Jezabel era esposa do rei Acabe, um rei que nós vemos lá no livro dos reis, ok? Ela era uma mulher de forte personalidade, ela era de forte personalidade, tá? Ela era um tipo de sacerdotisa, por isso chamamos ela de profetisa, ou seja, Jesus chama ela de profetisa aqui na igreja de Tiatira, porém, uma profetisa pagã, tá? Uma sacerdotisa pagã, porque ela não adorava o Deus legítimo. passou a governar no lugar do seu rei, ou seja, do seu esposo, o rei Acabe, que demonstrou ser um rei fraco, ensinando a adoração ao Deus Baal. Então, aqui nós vemos que ela, pela sua personalidade forte e a sua persuasão, ela conseguiu convencer o rei Acabe a adorar deuses, pagãos, deixando o Deus de Israel de lado e adorando a Baal e aos outros deuses. Nós veremos o que ela fazia com essa adoração. Então, por isso, consideramos o rei de Israel, o rei que se dizia rei adorando o único Deus, né? Deus de Israel, ele passa aqui por conta de Jezabel sendo influenciado, um rei fraco, um rei que se deixou levar pela persuasão da sua própria mulher, ele acabou se idolatrando, idolatrando o povo de Deus, fazendo o povo pecar e o povo infelizmente começou a cultuar a Baal por conta disso. Ela era extremamente dominadora, era uma das coisas que ela tinha nela, que ela era totalmente dominadora. Ela não é vista como uma prostituta como muitos dizem, alguns cristãos, algumas pessoas dizem que Jezabel era uma prostituta, a doutrina de Jezabel é a prostituição que bota colar por causa das suas vestimentas, suas vestes, suas maquiagens, aí faz uma confusão danada chamando até algumas pessoas de Jezabel na igreja quando essa pessoa está bem vestida. Claro que Paulo ensina a forma da mulher cristã se comportar, se vestir, que a sensualidade da mulher não deve ser excessiva, ela não deve demonstrar sensualidade na igreja etc e tal, porém aqui nós não temos contexto nenhum para dizer que Jezabel era uma prostituta ou que ela se prostituía com outras pessoas. A prostituição de Jezabel que vemos em Tiatira era na figura espiritual e nós veremos como. Na questão religiosa era sua prostituição. Sétimo, que sacrificava crianças, seus deuses e o povo de Israel aceitava essas práticas como normais. Então, ela sacrificava crianças ao rei, ao deus Baal e o povo de Deus, os israelitas começaram a aceitar isso como se isso fosse algo normal. Então, o rei Acabe, infelizmente, aqui, ele foi um rei frouxo, deixou a mulher dominar e governar no lugar dele. Quis combater o deus de Israel perseguindo todos os seguidores, ela perseguia os verdadeiros, o verdadeiro povo de Deus, eu ia falar de verdadeiros cristãos, mas aqui, referindo o seu Velho Testamento, era o povo de Deus, referindo aqui a carta de Tiatira, essa prática na igreja de Tiatira, realmente, perseguição ao povo cristão, essa doutrina tinha essa finalidade de fazer o povo cristão ser adoradores de outros deuses, nono, que perseguiu o profeta Elias e tentou matar, porém, Deus, através de Elias, ganhou a batalha contra os profetas de Baal, então, essa de Isabel é a mesma que caçou o profeta Elias, o profeta Elias venceu a batalha com os 400 profetas dela, de Baal, e nesse período, nós vemos que Elias se esconde, vai para o deserto e ele entra numa profunda depressão, detalhe, que a depressão não é algo do nosso tempo, como muitos dizem, depressão é o mal do século, não, depressão ela já existia há muito tempo, lá no Velho Testamento, nós já podemos ver através do profeta Elias que ele ficou deprimido e pediu até para que Deus o matasse, ele não queria mais viver, ele ficou com medo, olha só, um homem que ganhou a batalha contra 400 profetas, eles foram destruídos, Deus provando que o Deus verdadeiro de Israel era o Deus de Elias, ele ficou com medo, ele fugiu, ele correu, ele teve medo, entrou em depressão pediu para morrer e aí a gente vê que os corvos alimentam Elias, ele pode descansar um pouquinho, dorme, o anjo cuida dele ali, etc e tal, mas ali a profetisa ela tentou matar Elias de todas as formas e décimo e último, terminando um pouco sobre a vida de Jezabel que ela morreu comida pelos cães conforme a própria profecia de Elias e seus restos mortais se tornaram como esterco para o pasto, não acharam seus restos mortais porque os cães ali quando se cumpriu a profecia de Elias ela foi morta e os cães o devoraram e ali os restos mortais de Jezabel se tornou como esterco, ok? Então já sabemos sobre a vida de Jezabel, qual era a sua prática, o que ela fazia sedutora, enganava o povo e Jesus reprova isso na igreja de Tiatira porque estava acontecendo essas doutrinas na igreja de Tiatira dando continuidade ao versículo 20 na exposição do texto mas algumas poucas coisas tenho contra ti que deixas Jezabel ou seja, aqui começa e dando continuidade a reprovação de Jesus tenho poucas coisas contra ti que deixas Jezabel mulher que se diz profetiza olha, a mesma sacerdotisa lá do Velho Testamento ensinar e enganar os meus servos para que forniquem como dos sacrifícios da idolatria então essa Jezabel que nós vemos aqui na igreja de Tiatira e Jesus fazendo essa exertação para os cristãos é a mesma é a mesma Jezabel é referência a mesma Jezabel do Velho Testamento do Livro dos Reis o problema principal da igreja em Tiatira foi uma atitude tolerante em relação a uma falsa profetiza é possível que a mulher realmente chamava-se Jezabel mas é também provável que Jesus tenha escolhido este nome por representar toda a maldade da mulher do reacabe no 9 século então irmãos aqui nós podemos tirar o seguinte Jesus estava se referindo a uma doutrina que estava implantada no seio da igreja como também pode ser que exista uma mulher ou aliás existiu uma mulher com o mesmo nome no seio da igreja e que ela também praticava ensinava as mesmas coisas que Jezabel eu acho muito pouco provável e eu acredito aqui que quando Jesus se refere ele não está se referindo a uma pessoa que estava presente a essa igreja aqui alguém poderia até falar de reencarnação querer usar esse texto para dizer que era uma reencarnação não nada disso ou seja que eu acredito que Jesus estava repreendendo a sua igreja porque a prática religiosa doutrinária era as mesmas de Jezabel sabemos que as práticas pagãs ainda vem sendo sustentadas ao longo da história até hoje por isso a gente fala de período histórico e período profético tudo que aconteceu lá atrás no período bíblico vem acontecendo ao longo do tempo dando continuidade ela teve uma influência terrível em Israel conduzindo o povo a idolatria ao invés de adorar o Deus todo poderoso o único Deus passaram a adorar ao Deus Baal a Jezabel de Tiatira agiu da mesma forma de forma semelhante seduzindo os cristãos as práticas de idolatria e prostituição ou imoralidade sexual literal ou impureza espiritual então ela ensinava a igreja de Tiatira estava praticando esses escândalos sexuais traições sexo com prostitutas e aí essa era a repreensão Jesus queria sua igreja santificada isso não combinava com o cristianismo e a igreja de Tiatira estava deixando e ser influenciada por essa prática que contradiz os ensinamentos do cristianismo ela incentivou os servos de Deus a comerem também das coisas sacrificadas a ídolos que era uma prática condenada e que representa comunhão com os demônios então comer de sacrifício de comidas sacrificadas a ídolos ou a outros deuses é considerado como uma prática de comunhão com demônios vamos fazer a leitura em Atos 15 e 20 e também em 1 Coríntios 10 do versículo 20 20 ao versículo 22 olha só como que diz Atos 15 e 20 mas escreve-lhes que se obtenham das contaminações dos ídolos da fornicação do que é sufocado do santo então aqui a gente já vê que era proibido essa prática entre o cristianismo quando Pedro brigou lá com Paulo em um dos concílios acho que o primeiro concílio de Jerusalém se eu não estou enganado me desculpem irmãos estou citando aqui a mente né então eu acredito que nessa nesse concílio aquela briga ali de Paulo com Pedro eles falavam sobre isso cristão podia comer não podia e tal depois Paulo vai falar que no ídolo não é nada apenas era um objeto de pau que não servia pra nada né mas aqui nós vemos em Atos 15 e 20 que o cristão ele tinha que se obter das contaminações de comer dos ídolos né a carne que era vendida dos templos pagãos eram vendidas nos açougues ali e os cristãos podiam comer daquela carne ali que era sacrificada isso aí dá um estudo extra né dando continuidade aqui então o cristão não deveria comer das contaminações não deveria fornicar porque o casamento né o sexo era só para aqueles que eram casados então eles estavam fornicando e de coisas que eram sufocadas ou seja animais que eram mortos sufocados na tradição chinesa hoje ela diz que quanto mais sofrimento na morte do animal quanto maior for o sofrimento do animal melhor é a carne então provavelmente a gente pode entender que o sufocado do sangue né com medo que é um animal que foi sufocado né morto através de uma tortura né que não devia comer desse tipo de animal então dando continuidade lá em primeira coríntios 10 20 22 no versículo 20 não quero dizer que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus ou seja quero dizer que os que os pagãos sacrificam é oferecido aos demônios e não a Deus e não quero que vocês tenham comunhão com os demônios então o que era sacrificado aos pagãos eram realmente sacrificado a ídolos aos demônios e aí Paulo aqui fala que não o povo não deveria comer porque isso é comunhão com os demônios ele continua vocês não podem em versículo 21 beber do cálice do Senhor e do cálice dos demônios não podem participar da mesa do Senhor e da mesa dos demônios ele dá uma continuidade no versículo 21 né porventura em versículo 22 provocaremos o ciúme do Senhor somos mais fortes do que eles para isso então era proibido 1 Coríntios 10 versículo 20 22 o problema aqui da igreja foi a sua tolerância voltando a dizer o principal problema da igreja de Atira era a sua tolerância dessa falsa profetisa o povo de Deus teve repreensão aliás o povo de Deus deve repreender e rejetar todo e qualquer falso profeta no meio da sua igreja essa é a orientação vejamos alguns textos bíblicos que nos ensinam a rejeitar os falsos ensinos e as falsas doutrinas dentro da igreja e aqui eu coloquei quatro quatro textos apenas eu poderia colocar muitos outros mas aí o vídeo ficaria muito extenso quatro textos que nos ensinam a combater as doutrinas quais doutrinas naquela época Balaão Nicolau Jezabel tá hoje qual as falsas doutrinas teologia aberta universalismo a própria de Jezabel na igreja Balanitas Nicolaitas também continua ainda essas práticas na igreja e aí eu poderia citar várias e outras várias e outras teologias ruins que estão acabando e fazendo com que o povo de Deus peque o papel ou seja da igreja do crente de qualquer crente é defender ou seja apologeta ser um apologeta todo cristão líder tem que ser um apologeta saber defender saber identificar e combater com as escrituras falsos profetas e os falsos cristãos falsos profetas versus verdadeiro cristianismo temos que fazer essa diferenciação então coloquei quatro textos para vocês aqui o primeiro texto está em Efésios capítulo 5 versículo 11 e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas mas antes condenais aí você vai falar que em capítulo 7 de Mateus versículo 1 Jesus disse que não devemos fazer julgamento não julgue para não ser julgado aí eu te falo como nós não julgaremos como nós não podemos julgar se o próprio texto e vários outros textos dizem que nós devemos julgar é outro antinome temos que entender sobre isso Jesus ensinou confrontar falso mestre falsos profetas falsas doutrinas falsos cristãos falsos irmãos Jesus sempre ensinou e para que você consiga fazer isso você tem que julgar o que Jesus fala em Mateus 7 de não julgar é o julgamento hipócrita aquele que você não conhece o coração mas as atitudes erradas devem ser confrontadas com respeito e aí Jesus e aqui em Efésios a gente vê Paulo falando que a gente não deve se comunicar com as obras infrutíferas das trevas mas antes condená-las ou seja apologética defendendo o evangelho condenando essa prática recomendo-lhes irmãos que tomem cuidado com aqueles que causam divisões e colocam obstáculos ao ensino que vocês têm recebido afastem-se deles pois essas pessoas não estão servindo a Cristo nosso Senhor mas a seus próprios apetites mediante palavras suaves e bajulação engana os corações dos engenos Romanos 16 verso 17 e 18 como eu falei do comissão nos ouvidos pessoas que estão falando suavemente de forma delicada pessoas que não exortam não repreendem são pessoas que demonstram querer bajulação para si próprio estão querendo enganar o coração das pessoas ou dos crentes das ovelhas que são ingênuas e acabam caindo nessas teologias então nós vemos aqui que nós não devemos tomar temos que ter cuidado com aqueles que causam divisões pois os que causam divisões são geralmente recebidos como falsos para destruir o povo de Deus aqui a gente falando de Jezabel mas existe outra teologia manda a gente se afastar deles antes desse afastamento nós temos que provar o espírito para ver se realmente é de um falso profeta é de um falso cristão porque as vezes a pessoa vê de uma deminação que ela foi doutrinada daquela forma ela chega na deminação achando que é daquele jeito entendeu então ela precisa ser reeducada ela precisa ser doutrinada novamente ela tem que haver um ensino demonstrar através da palavra que aquilo que ela está fazendo errado é com amor com respeito mas quando se vê que é falso que a intenção do coração é falsa que ele é falso mestre e a gente vai ver falso cristos falso mestre eles tem algumas qualidades aí para poder ser falsas pessoas enganosas estão no meio de ser igreja porque eles não professam o Cristo mas estão para criar divisões tem um vídeo aí de um de um ex-satanista Leandro não sei o que lá carnal esqueci o nome dele ele é o ex-satanista ele mostra ele fala em um dos seus vídeos que ele entrava nas igrejas para poder criar divisão eu vou lembrar o nome dele depois eu cito aqui ele fala assim que entrava nas igrejas para pregar aliás para se tornar membro daquela igreja para começar a criar divisões ele descobria uma fofoca de um irmão ele ia lá falava para outro começava a criar divisões dentro da igreja então ele era satanista então é isso aqui que Deus está falando porque existe cristãos que estão cometendo erros mas eles eles estão cometendo os erros mas eles não sabem eles não têm coração eles estão com boas intenções cometem erro porque eles não conhecem não é o caso aqui é que combater diretamente os falsos mesmo que eles queriam destruir né eles queriam bajulações queriam ser idolatrados dentro da igreja então esses a gente deveria deveríamos ter cuidado porque eles enganam o coração dos ingênuos e aí transforma uma igreja uma igreja imatura espiritualmente a garatas capítulo 1º versículo 6 ao 9 admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aqueles que o chamou pela graça de Cristo para seguirem outro evangelho que na realidade não é evangelho o que ocorre é que algumas pessoas o estão perturbando querendo perverter o evangelho de Cristo mas ainda que nós ou um anjo do céu preguem o evangelho diferente daquele que nós pregamos que seja amaldiçoado como já dissemos agora repito se alguém lhes anuncia um evangelho diferente daquele que já receberam que seja amaldiçoado a igreja de Tiatira estava acreditando em doutrinas que não eram do nosso Senhor Jesus Cristo era a doutrina pagãs que vinha lá do Velho Testamento nós falaremos para frente profeticamente como a igreja tem se comportado com essa doutrina espiritual de prostituição através do período da Inquisição Romana então refletindo aqui para seguirem outro evangelho nós não devemos seguir nada que esteja fora das escrituras do canão que na realidade não são evangelhos por exemplo vou mostrar para vocês aqui acho que eu tenho aqui ainda um livro de estudo que é um outro evangelho deixa eu ver se eu acho aqui por exemplo esse livro aqui é um novo evangelho se dizem se é um novo evangelho o livro de mormon outro testamento de Jesus Cristo então ou seja olha o que ele está dizendo aqui se até mesmo um anjo do céu vier pregando um novo evangelho seja amaldiçoado anátema então essa religião por exemplo os mormons os mormons o livro de mormon o livro de mormon outro testamento de Jesus Cristo está bem claro aqui tomara que você consiga ler aí aqui na minha tela está aparecendo no vídeo espelhado não estou conseguindo então ou seja é isso aqui que Jesus está falando aqui aqui novamente o livro de mormon o novo vamos ver se focar no novo testamento eu tenho aqui para estudo para rebate para debater você precisa conhecer histórico precisa conhecer religião para que você consiga identificar as teologias ruins então aqui está um exemplo de um novo evangelho aqui o autor acho que é Joseph Smith se não me engano decidiu receber uma revelação de um anjo e o próprio Jesus apareceu para ele escreve que esse evangelho que tem aí está errado escreve agora aí que o novo evangelho porque tudo que a igreja hoje está fazendo está errado Tito capítulo 3 versículo 10 11 a homem herege depois de uma ou outra admoestação evita-o sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado então ou seja o homem herege está praticando heresia que sabe que é um herege que está com falsas intenções ou que está praticando uma heresia e com boas intenções depois de uma ou outra admoestação ou seja Mateus capítulo 18 vá até o irmão fala com ele se ele aceitar bem gasta o irmão segunda vez ele não aceitou terceira leva para a assembleia aí você expulsa aí esse texto aqui ele enquadra ali na exegese ou na hermenêutica ali junto né faz parte sabendo que esse tal está pervertido e peca estando já em si mesmo condenado lança-se o fora da congregação para que no satanás consuma o corpo e que no último dia seja salvo talvez se ele for um crente que seja irrepreensível ainda tenha como ser salvo mas se ele for um herégeo que está plantado na igreja para destruir a igreja de Cristo que não é cristão se diz cristão é falso então aqui nós temos ensinamento que nós não devemos devemos demonstrar evitar sabendo que ele está pervertido ele é pervertido que ele está pecando e que ele já é um condenado ok? então nós devemos fazer essa diferença a igreja em Tiatira tolerava esta falsa mestra ou profetiza Jezabel devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com homens aqui começa um pouco a complicar um pouquinho nessa aula tá? devemos sempre lembrar que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz com homens eu já tinha citado sobre anteriormente que nós podemos desobedecer civilmente as autoridades enquanto ela não se submete a Deus ou seja Deus em primeiro lugar olha o que Tiago diz em 3.17 Tiago 3.17 diz sobre a sabedoria mas a sabedoria que do alto vem é primeiramente pura depois pacífica moderada tratável cheia de misericórdia e de bons frutos sem parcialidade e sem hipocrisia e olha também o que Mateus 10.34 e ao 38 fala sobre a paz não pensem que vim trazer paz à terra não vim trazer paz mas espada pois vim pois vim para fazer que o homem fique contra seu pai a filha contra sua mãe a nora contra sua sogra os inimigos do homem serão os da sua própria família quem ama seu pai ou sua mãe mais do que mim não é digno de mim quem ama mais seu filho ou sua filha mais do que a mim não é digno de mim e quem não toma sua cruz e não me segue não é digno de mim quando ele fala aqui sobre sabedoria que a sabedoria de Deus é mais importante do que a paz e quando ele fala aqui a respeito que Jesus não veio para trazer paz e sim espada ele está se referindo a isso ao evangelho dele né que por conta do evangelho traria essa inimizade haveria essa inimizade e ele contrasta através da sabedoria dizendo que aquele que conhece essa passagem conhece as escrituras ele sabe que no judaísmo ou nos muçulmanos outras religiões o islã principalmente quando o filho se converte ele é morto decapitado ou então o pai simplesmente no judaísmo por exemplo para de falar tem um filme que fala sobre isso os filhos quando se converte para de falar quando não mata e não entrega as autoridades os rabinos para ser julgado expulso de casa ele simplesmente deixa de ser filho para eles no islã e alguns muçulmanos uma linha radical também expulsam os filhos ou o pai quando se converte a mulher por exemplo leva-se a praça e eles são apedrejados então Jesus veio trazer essa discordância veio como? por amor a ele então ou seja quem se converte conhece o Senhor Jesus de fato ele passa a ser perseguido até por algumas famílias no Brasil por exemplo existe a briga entre o filho que se converte e o pai que é espírita não aceita de forma alguma é difícil até que a luz esplandeça sobre aquela religião e eles entendam que sobre Kardec e creiam que não existe recarnação que só existe uma a salvação é só mediante Cristo e Jesus que a salvação deles não é por obras como eu mencionei anteriormente isso traz briga isso traz confronto então pai brigando com filho filho brigando com pai e aí Jesus fala que quem ama mais o seu filho ou a filha mais do que a mim não é digno ou seja amar Jesus tem essas consequências às vezes você perde a sua família você perde Paulo tem algumas orientações a respeito disso de ganhar a esposa ou o esposo pelas atitudes então fica a dica para você tem um pai que é espírita que mãe você se converteu cristianismo muçulmano tanto faz ganhar o teu pai a tua mãe através das suas atitudes cristãs demonstrando que você vive um cristianismo puro às vezes você fala demais prega demais confronta demais isso às vezes atrapalha às vezes é necessário que você demonstre por atitudes se não me engano foi se não foi Agostinho foi o próprio Lutero que disse isso ganhe a pessoa pelas atitudes se necessário se necessário pregue mas as atitudes são principais viver é melhor do que pregar ok então é isso que Jesus está dizendo aqui nessa imagem agora que eu estou colocando para você uma figura para que você consiga ter uma noção básica de Jezabel e as profundezas de Satanás Jezabel e as profundezas de Satanás apareceu em Tiatira como uma nova doutrina que em essência era a velha mentira do diabo Jezabel e as profundezas de Satanás através de seus ensinos e profecias a perversa Jezabel induz alguns homens a idolatria e ao do Térico essa é a imagem para que você possa refletir um pouquinho aí deu uma caída na transmissão será que está transmitindo pronto estamos online novamente gente vamos dar continuidade aqui porque a transmissão caiu tá bom vamos lá qual era a prostituição espiritual referente a doutrina de Jezabel que Jesus estava alertando qual era essa doutrina que Jesus estava agora a gente vai começar a falar do período profético ok período profético vamos começar a falar no período da igreja a partir dos primeiros séculos ou seja a igreja nós sabemos que teve um período de 500 e pouco a 1400 e 500 e pouco né foi o período da igreja o que aconteceu nesse período profético que se encaixa que se encaixa com os ensinamentos com as repreensões de Jesus na história né quais são os principais acontecimentos da prostituição espiritual que aconteceram nesse período e que se encaixam dentro da história da igreja ok conforme você está vendo essa imagem aí essa imagem é da inquisição ou faz uma analogia sobre o que foi e como era a inquisição romana né ou a inquisição romana ou medieval ela iniciou-se por volta de 1184 e durou por volta de 1230 depois de Cristo ou seja praticamente dentro do contexto profético da igreja de Tiatira aquelas repreensões que Jesus fez no texto a respeito da igreja de Tiatira ela se enquadra aqui dentro do período da igreja do período medieval né e nós veremos o que aconteceu nesse período da inquisição romana não queria que você amado irmão você que seja católico ou recém convertido ou que você que seja católico praticante né não gostaria que você se sentisse ofendido com o que nós falaremos daqui pra frente o que nós estaremos tratando ela está escrita ela está na história né não só teológica ou da igreja mas ela está na história mesmo da da nação na história romana na história tá aí pra todo mundo quem queira ouvir quem queira estudar ela está disponível na literatura né você aprende isso no colégio no ensino médio então o que é o que foi inquisição romana foi um ato muito brusco né uma cassação da igreja romana perseguindo os protestantes né a gente vai ver um pouquinho sobre isso Jesus aqui está se referindo aos crentes falando profeticamente que seguiam a doutrina de Jezabel e ó o período da inquisição romana deixa eu só consertar a leitura Jesus está se referindo aos crentes que seguiram a doutrina de Jezabel história historicamente período a qual essa igreja essa carta foi escrita e ao período da inquisição romana 1184 depois de cristo período profético período da supremacia papal período da idade média idade das trevas nessa época o sistema papal assumiu o controle e o poder e esse poder prostituído foi quem coordenou o massacre dos cristãos nessa época e impôs várias formas de idolatria como o paganismo vamos ver algumas delas porque é considerado uma como uma doutrina prostituída ou porque é chamada de prostituição espiritual por que muitas das vezes nós escutamos chamando a igreja católica de Jezabel a igreja romana papa Jezabel por conta disso desse período dessa igreja profeticamente pelos acontecimentos e veremos e citaremos alguns textos também dentro do livro de apocalipse que vai também enfatizar que aqui de fato a igreja romana se encaixa no período profético das exortações como se Jesus estivesse exortando a igreja romana no ano 607 conforme vou colocar para vocês esses acontecimentos no ano 607 depois de Cristo Bonifácio III é nomeado primeiro papa no ano 709 os fiéis passam a beijar os pés do papa ou seja venerar como se eles fossem Deus então o papa no ano 709 para frente eles eram venerados como pai ou abapai papai ou seja como própria pessoa de Jesus representação de Jesus então uma veneração a homens uma idolatria 786 começava a adoração a imagens e relíquias aí começou as idolatrias adoração de santos que foram reconhecidos como santos imagens e ali começou então as idolatrias nós vemos que tudo prostituição espiritual tudo que vai contrário que a bíblia fala 850 começa o uso da água benta como se a água benta tivesse um poder extraordinário milagroso para poder sarar curar através da simbologia da água como se uma água fosse totalmente santa ou santificada no ano 995 começa a canonização dos santos que morreram o reconhecimento no ano 998 começam o jejum e as sextas-feiras e no período de quaresma então a quaresma se dá início aqui nesse período no ano 998 depois de Cristo no ano de 1090 começa-se a rezar o rosário ou seja a prática de você rezar o terço foi instituído aí no ano de 1184 começa então a inquisição romana morte a todo aquele que se desviasse da fé católica todo aquele que era não praticava ou não se dizia praticante da fé católica era perseguido os anabatistas os valdenses não lembro se os puritanos estão nessa época com certeza os puritanos já também estavam nesse período já estavam se defendendo porque na inquisição eles matavam matavam todos aqueles que seguiam ali como Lutero Lutero simplesmente denunciou essas práticas aqui que a igreja vinha fazendo ou seja prostituindo-se mesmo o espírito de Jezabel dentro da igreja católica romana e você pode estar perguntando eu sigo a Bíblia que é a palavra de Deus ou sigo o que o Papa fala nós seguimos a Bíblia a palavra de Deus nós reconhecemos que ela foi nos dada com inspiração do Espírito Santo e que Deus fala e se revelou através de seu filho Jesus nas escrituras então nós não podemos inventar doutrinas como nós já falamos aqui porque fala que até se um anjo vier pregar um evangelho a gente deve chamar de Anáter então a igreja católica se prostituiu vendendo indulgências fazendo tudo que ela queria e por isso ela é considerada a prostituta grande prostituta do apocalipse a igreja católica romana começou então a inquisição no ano 1190 vende-se a indulgências livrada do purgatório do pecado você tinha que pagar você morreu um parente seu que estava no inferno então você ia lá pagava uma indulgência um valor que eles estipulavam e eles diziam se ter o poder de tirar aquela pessoa do inferno então as indulgências que são várias no ano 1220 adoração a hóstia eles creem que ela é o próprio Jesus e deve ser adorado ou seja a hóstia a ceia ali ela era substancial como que é o nome que a gente dá substancial substancial ou seja era a substância a próprio sangue e a e o corpo de Cristo é como se ele estivesse presente e a pessoa estivesse comendo o corpo real de Cristo e bebendo do sangue de Cristo então era substancial então no ano 1220 eles adoravam a hóstia como se isso fosse algo milagroso como se a hóstia fosse algo que deveria realmente ser adorada né mas Jesus nos deixou a celebração da ceia como uma celebração não como algo que devemos idolatrar nós celebramos o Senhor através da ceia e alguns chamam de santas ceias os pentecostais chamam de santas ceias por acreditarem que a ceia ela é algo salvístico é um meio de graça salvístico nós fazemos expor os tradicionais fazem por apenas entenderem que é um mandamento de Senhor no ano 1229 foi a proibição do povo de ler a Bíblia somente sacerdotes poderiam lê-la qualquer pessoa que tivesse acesso à Bíblia naquela época ela era considerada herética herege nem a criança poderia ler a Santa Escritura porque consideravam que eles não tinham condições para interpretá-la ou seja só apenas a Igreja Católica poderia interpretar a Bíblia porque ela era detentora da Palavra de Deus então todos e qualquer pessoa que tivessem as Bíblias nas suas mãos elas eram consideradas hereges e eram mortas nesse período aqui então depois eu colocarei aí irmãos na descrição do vídeo procura na nossa descrição vou deixar o link de alguns vídeos sobre aquisição romano que ela foi em vídeo vou deixar alguns vídeos também sobre os anabatistras sobre os valdense para você entender um pouquinho o que eu estou falando aqui tá bom eu não posso colocar esses vídeos aqui agora porque é uma live e outra eu cairia nos direitos autorais do youtube do facebook seria restringido eu ganharia um tem um nome que eles dão bloqueio eles bloqueiariam o nosso vídeo nos países então não colocarei mas deixarei o link do autor desse vídeo com seus direitos 1414 o povo é proibido de participar da ceia durante a comunhão 1414 o povo foi proibido de participar da ceia durante a comunhão 1439 foi decretada a doutrina do purgatório se tornou uma doutrina se pagasse você era livre então se você estivesse no inferno alguém da sua família estivesse no inferno você podia pagar e tirar essa pessoa do inferno totalmente quem está no inferno é um abismo não sai de lá a gente pode ver isso na parábola que a gente vê sobre o rico e o Lázaro você vê essa passagem explícita dizendo que quem está no céu está no céu quem está no inferno está no inferno nenhum tem acesso ao outro porque existe um abismo entre eles então o purgatório aqui como que você vai pagar para poder tirar alguém do inferno se você morreu condenado você foi para o inferno você está no intermediário esperando o inferno na verdade na segunda vinda de Cristo se você morreu salvo você já está com Cristo não existe esse meio termo de pagar para tirar ninguém do inferno isso é algo prostituído prostituição é o evangelho diluído com heresia 1546 os livros apócrifos são inseridos na bíblia católica então nós protestantes cristãos não reconhecemos esses livros apócrifos porque eles não foram autenticados não tiveram autenticidade nos concílios como livros inspirados por Deus por isso nós não cremos como assim não podemos acreditar historicamente esses livros trazem alguns benefícios alguns conhecimentos porém não existe inspiração porque acreditamos que os apócrifos são livros de terceiros ou seja de algumas testemunhas de longe ah eu vi Jesus passar lá escreveu ah eu acho que foi assim que Jesus fez isso e ah tá escreveu não foi um livro escrito diretamente da mão dos apóstolos de pessoas confiadas ao evangelho então nós não acreditamos mas nesse período aqui os livros foram inseridos na bíblia esses apócrifos são considerados existe muita heresia nesses livros muita coisa pagando nesse livro 1870 proclamada infalibilidade do papa ou seja o papa passa a ser um homem que jamais se engana então o papa é considerado um homem a partir de 1870 que não pode errar ou que não comete erro porque ele é visto como uma pessoa de Jesus na terra representante então ele não possui aqui vamos dizer pecado se ele não erra porque ele não tem pecado então é considerado Deus como Jesus mais uma heresia porque só existe um Deus essa imagem o que era inquisição romana se eu colocasse para você algumas imagens sobre inquisição romana você com certeza pararia de assistir esse vídeo agora porque a tortura da inquisição foi algo violentíssimo algo nunca visto terrível então essa imagem para você ter noção de como eram feitas algumas atrocidades da igreja católica contra Jesus considerado herege esses herege eram todos aqueles que não concordavam com as doutrinas católicas desde os chamados protestantes que protestaram contra a igreja romana a inquisição romana é responsável por julgar indivíduos acusados de um vasto leque de crimes relacionados com a heresia como os protestantes que não tinham como fé a religião católica então se você não era católico você era um bruxo e você morria dessa forma essas são só apenas algumas que eu estou colocando para você de como era a inquisição romana como era a tortura eles não matavam simplesmente eles torturavam a outra questão também da prostituição espiritual da igreja a qual nós vemos ele se referindo a Tiatira e trazendo para o período profético é que a igreja mudou os mandamentos se você puxar hoje na bíblia atual você não vai ver essa modificação que eu estou mostrando para você mas no catecismo católico passado eu não lembro muito bem o período a qual foi feita essa mudança você vai ver que a igreja católica ela modificou a lei modificou a lei está profetizada no livro de apocalipse vou mostrar para vocês onde fala sobre o tempo e a lei então como que ficou como eram os dez mandamentos na bíblia os dez mandamentos conforme vemos nas tábuas era não terás outros deuses diante de mim aí o catecismo católico colocou amar a Deus sobre todas as coisas como primeiro mandamento não farás para ti imagem de escultura é o verdadeiro mandamento você vê que aí eles já arrancaram tiraram esse não farás imagem de escultura porque eles são idólatas tiraram então do mandamento do catecismo dele e aí não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão que é o terceiro mandamento bíblico eles colocaram como guardar domingos e festas o segundo mandamento deles eu pulei aqui é não tomar seu santo nome em vão ou seja substituíro pelo segundo mandamento que é não farás para ti mais escrituras quarto mandamento bíblico lembrar-te do dia do sábado para santificar enquanto o quarto deles eles colocaram honrar pai e mãe eles misturaram tiraram aquilo que que eles praticavam dos dez mandamentos o quinto é honrar o teu pai e tua mãe no quinto deles eles colocaram não matar o sexto bíblico não matarás eles substituíram enquanto o sexto deles é não pecar contra a castidade olha só diferença o sétimo mandamento nosso bíblico não adulterais eles colocaram não furtar eles tiraram aí não adulterar oito não furtarais bíblico oito no catecismo romano não levantar falso testemunho nono não dirás falso testemunho ele colocou não desejar a mulher do próximo e o décimo mandamento bíblico não cobiçarais a casa do teu próximo não cobiçarais a mulher do teu próximo eles fizeram juntaram para poder preencher essa vaga de alguns mandamentos que eles tiraram como não cobiçar as coisas alheias não desejar a mulher do próximo ou seja eles criaram dois mandamentos o nono e o décimo separadamente na verdade ele é um único mandamento na lei de Deus apenas ou seja eles tiraram algumas e mudaram algumas leis como os cristãos verdadeiros sobreviveram a esse período da inquisição dessa perseguição a resposta está no próprio Apocalipse lá no capítulo 12 no versículo 6 que está escrito e a mulher fugiu para o deserto onde já tinha lugar preparado por Deus para que ali fosse alimentada durante mil duzentos e sessenta dias Apocalipse 12 6 então como que a igreja verdadeira sobreviveu nesse período da inquisição aqui a mulher que se refere ao Apocalipse está dizendo a igreja é verdadeira não a religião romana então a igreja verdadeira que fugiu para o deserto se escondeu a gente vai ver algumas imagens de como eles escondiam eles se esconderam para se manter fiéis a palavra de Deus porque senão eram mortos então ele fala dessa mulher que correu que fugiu para o deserto para o Apocalipse e nesse período de mil duzentos e sessenta dias mil duzentos e sessenta dias é o período da grande tribulação que passariam e que iremos passar no período do anticristo novamente ou seja a grande tribulação já aconteceu nesse período acredita-se que ela vem se repetindo aconteceu com 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 Nero botando fogo na cidade perseguindo jogando os cristãos no primeiro século né nós se repetiu também com a inquisição romana também uma certa grande tribulação né e vemos na segunda guerra também através de Hitler pode ser considerada uma grande tribulação coisa não só que essa grande tribulação profética qual o Apocalipse diz que ainda não aconteceu ainda falta alguns acontecimentos esse período de perseguição que há de acontecer será algo nunca jamais visto nem anteriormente então o que está para acontecer no período da perseguição da grande tribulação é algo muito maior Jesus voltará no meio desse período e nós vemos em Daniel capítulo 7 25 falando sobre isso esse período de 1260 dias ou seja 3 anos e meio mais 3 anos e meio olha como está escrito lá em Daniel 7 25 e proferirá palavras contra o Altíssimo e destruirá os santos do Altíssimo e cuidará em mudar o tempo os tempos e a lei e eles serão entregues na sua mão por um tempo e tempos e a metade de um tempo Daniel 7 25 já falava sobre essa profecia Jesus João escrevendo aqui vê a mesma coisa a mesma profecia de Daniel e proferirá palavras contra o Altíssimo falando de quem o anticristo aqui nessa época de Daniel era Antíoco Epifânio foi quem profanou o tempo beleza entendeu o período de Daniel aconteceu mas a história vai se repetir profeticamente sempre aconteceu e sempre acontecerá novamente profeticamente então ele destruiu o Altíssimo o Santos destruirá os santos do Altíssimo aí profeticamente pra gente ou seja a igreja vai perder essa batalha muitos vão morrer para o anticristo que virá e cuidará de mudar os tempos e a lei aí nós vemos a igreja católica mudando o tempo e a lei prostituindo então ela se encaixou essas profecias se encaixaram na igreja de Teatira mudou a lei os 10 mandamentos hoje ela consertou isso mudaram os tempos e eles serão entregues nas suas mãos expor um tempo e tempos e a metade de um tempo significa 3 anos e meio mais 3 anos e meio Daniel 7 25 diz isso tempos e a lei a igreja católica romana mudou os mandamentos e as leis encaixando-nos no período de Teatira um tempo e tempos e a metade de um tempo significa 3 anos e meio mais 3 anos e meio que é o período da grande tribulação então a grande tribulação ela é separada em dois períodos 3 anos e meio que é a qual a gente entende que haverá uma paz onde anticristo estará reinando e depois de 3 anos e meio será o período onde a igreja será perseguida então a igreja estará presente na grande tribulação aqui não não vemos não entendo que a igreja será retirada ou arrebatada antes e só ficarão os judeus sofrendo não a igreja de Jesus Cristo não faz sentido nenhum ela estará presente no período da grande tribulação no texto 3 anos e meio finais da grande tribulação aí Jesus volta ou seja arrebata não é esse arrebatamento diferente do da retirada o que algumas teologias pré-tribulacionistas acreditam que a igreja é tirada arrebatada e a população continua e quem ficou aqui fica sofrendo a grande tribulação não o que nós vemos é que a igreja de Jesus ou seja o arrebatamento é a mesma coisa que a segunda vinda de Jesus a igreja vai ser retirada na segunda vinda de Jesus ok olha o que Apocalipse 13 versículo 5 diz a besta foi dada uma boca para falar palavras arrogantes e blasfêmas ele foi autoridade e foi lhe dada a autoridade para agir durante 42 meses ou seja 42 meses de 30 dias é equivalente a 1260 dias ou 3 anos e meio mais 3 anos e meio período que a igreja fugiu para o deserto fugindo da perseguição romana então a besta aqui foi dada a boca para falar a besta está se referindo aqui ao império romano nesse período de perseguição através da inquisição romana a igreja fugiu para o deserto se escondendo da perseguição papal assim como os valdenses os valdenses são uma denominação cristã que reuniam-se em casas de família ou mesmo em grutas clandestinas devido a perseguição da igreja católica celebrava a santa ceia ou a ceia do senhor uma vez por ano negavam a supremacia de roma rejeitavam o culto às imagens vista por eles como uma idolatria e de fato é e se diziam guardadores da doutrina católica aliás doutrina cristã apostólica eles se diziam detentores e para isso eles tinham que se esconder senão o evangelho não chegava até nós foram perseguidos foram mortos alguns sobreviveram nessa imagem que você está vendo o esconderijo cristão como era o esconderijo você pode pesquisar no youtube na história que você vai ver que existe esse esconderijo até hoje esses lugares onde você está vendo inclusive eles eram sepultados passavam tantos anos e muitos morreram de doenças pela umidade mas era um sistema que eles criaram para poder sobreviver dentro das rochas lugares lugares de esconderijo mas de uma forma essas construções que eles fizeram eram construções para aquela época que só o próprio Deus podia inspirar ou capacitar e eles fazerem porque havia sistema para banho sistema para para de respiração para respirar o oxigênio entrar inclusive até o cemitério deles era dentro dessas grutas você pode ver nessas imagens existiam os lugares ali como se fossem as camas as camas na imagem esquerda e inferior ali são camas são câmeras onde as pessoas dormiam ou seja as camas as camas e ao lado direito superior você pode ver alguns túmulos onde eles eram mortos e quando morriam eram sepultados ali mesmo e muitos ali nem viam a luz sequer a luz do dia não podiam nem sair e eu não provavelmente viviam de de muito pouco de caça até mesmo de animais que entravam nessas grutas ou então alguns saiam para caçar poucos escondidos para caçar para que eles alimentavam e o próprio senhor sustentava a vida desses irmãos assim o verdadeiro evangelho foi preservado chegando graças a Deus até hoje nos dias de hoje para nós através desses irmãos os valdenses e os anabatistas guardiões da palavra verdadeira vou pular o vídeo aqui porque a gente não pode por causa de direitos autorais eu vou pular esse vídeo aqui vou botar para você na descrição conforme eu disse aí tá bom? depois você assiste esse vídeo dando continuidade no Apocalipse 2 versículo 25 ou versículo 26 mas os que tendes retende até que eu venha versículo 26 e ao que vencer e guardar até ao fim as minhas obras eu lhe darei poder sobre as nações Deus aqui está dizendo para aqueles que guardaram o verdadeiro evangelho que continuassem puros sem misturar com a religião romana sem se prostituírem sem se mundanizar Jesus faz essa promessa ao exemplo dos valdenses por exemplo faz essa promessa que ele daria a poder sobre as nações e o poder sobre as nações essa promessa de Jesus aqui de prometer para aqueles que venceriam ou aqueles que vencessem era nada mais do que a autoridade do rei de Israel sobre as nações do mundo ou seja estava dizendo que o rei que estava reinando que era o próprio Cristo sobre todas as nações que ele teria poder sobre todas as nações e isso é visto hoje Jesus reina ele está assentado no seu trono reinando ele já reina Jesus reina de fato ele faz essa promessa a esses valdenses que haveria esse rei que de fato esse rei ele reinaria por todo e qualquer tempo até a sua segunda vinda Apocalipse 2, 28, 29 que é o final do texto da igreja de Tiatira ele faz outra promessa e dar-lhe-ei a estrela da manhã quem tem ouvido ouça o que o Espírito diz às igrejas aqui amados a estrela da manhã Jesus está se referindo prometendo concedendo o dom da estrela da manhã para aqueles que o vencessem era uma promessa de Jesus em Apocalipse 22, 16 Jesus afirma que ele próprio é a brilhante estrela da manhã ou seja ele faz a promessa que daria ele se daria a eles em suma Jesus promete dar um futuro glorioso para alguém com a máxima fidelidade e perseverança do vencedor eles irão compartilhar com o próprio Cristo ou seja a estrela da manhã é uma promessa que aqueles que vencessem aqueles que não morressem ou que morressem sem negar a fé em Cristo Jesus como todas as outras cartas Jesus sempre faz essa promessa eu darei de uma nada de comer de uma nada a vida a pedrinha branca e aqui Jesus fala da estrela da manhã ou seja promessa da vida eterna comigo morará comigo no meu reino celestial aqueles que continuarem fiéis a mim Jesus faz essa promessa maravilhosa ok amados então nós encerramos mais uma aula sobre Tia Tira eu espero que você tenha aprendido tive alguns problemas na transmissão a transmissão cortou tive que reconectar né não sei se se deu pra pra você aí entender né ou se cortou alguma fala minha aí não sei se o áudio também ficou bom acredito que que você possa ter sido abençoado por essa palavra né vai ficar gravado também quero fazer um pedido pra vocês se inscreverem no canal dar seu like ativar o sininho aí de sinalização pra que você receba as nossas próximas aulas né que a gente faça as nossas próximas aulas aí você esteja sintonizado juntamente conosco quero agradecer a todos que estão presentes a todos que estão assistindo você também vai assistir essa aula depois pois ela ficará gravada não gostaria de citar o nome dos irmãos aqui porque a gente está em salas separadas não consigo visualizar o nome de todos eu estaria sendo injusto novamente a citar apenas alguns irmãos então desde já agradeço a presença de todos vocês que estão na nossa live né estão nos assistindo nos prejudicando e a gente se vê agora na próxima aula em apocalipse capítulo 3 de 1 ao 6 nós vamos tratar da igreja de sardes é a próxima aula é a próxima igreja a qual nós falaremos tá bom vamos orar vamos pedir a Deus para que Deus nos abençoe para que Deus esteja conosco e que a gente possa estar sempre crescendo em graça e conhecimento abaixa a fronte da sua mente da sua cabeça vamos orar ao nosso Senhor Jesus Senhor Deus mais uma vez louvamos e agradecemos o teu santo nome pelas tuas palavras que são fiéis Senhor no meio do seu povo pelas tuas promessas que dará ao seu povo fiel Senhor Deus aqui representado por uma estrela da manhã assim como o Senhor tem prometido a dar do maná escondido Senhor Deus também o Senhor tem feito uma promessa de dada de uma pedra Senhor Deus branca com um novo nome simbolizando Senhor Deus uma liberdade em ti a salvação da condenação que nós estávamos perdidos nesse mundo o Senhor tem falado conosco nessas cartas sobre as suas promessas tem falado sobre as suas exortações precisamos mudar precisamos aprender precisamos melhorar precisamos da sua misericórdia Senhor Deus para que sejamos transformados precisamos ser transformados Senhor Deus para que possamos agradá-lo Deus trabalha na vida do teu povo trabalha na nossa vida na minha vida Senhor Deus faça Senhor Deus que eu seja um cristão melhor faça com que ele que está assistindo essa aula seja um cristão melhor seja mais íntimo Senhor do Senhor que nós possamos nos afastar do mal possamos Senhor Deus combater Senhor Deus as heresias que trazem tanto mal para o teu povo no seio da tua igreja Senhor Deus que o Senhor possa estar dando oportunidade de arrependimento para aqueles que ainda estão praticando falso evangelho que estão ensinando heresia estão ensinando Senhor Deus falsos ensinos pastores Senhor Deus corruptos que estão pastoreando por dinheiro líderes que querem fama Senhor Deus que querem apenas aparecer e querem nome Senhor Deus tenha misericórdia da vida desses homens que eles se arrependam que possamos nesse período de tanta dificuldade de crise a qual sua igreja não está congregando possamos ser igreja nos nossos lares e entender que isso é ser igreja também nós precisamos voltar ao primeiro amor as primeiras obras e praticar assim como a igreja aqui de Tiatira colocando as obras e o serviço sendo uma igreja que amava possamos nos amar como a igreja de Tiatira oh Deus tenha misericórdia do teu povo Senhor Deus nós acreditamos que o Senhor está vindo que o Senhor está próximo que o Senhor está dando oportunidade para a tua igreja dando oportunidade para você que está também aí escutando que não se converteu que não conhece o Senhor o Senhor Jesus está voltando Senhor Deus que o Senhor convença que o teu Espírito Santo possa estar convencendo essas pessoas do juízo Senhor Deus que está por vir e que o Senhor tem dado oportunidade para todos se arrependerem meu Deus que Deus esteja com teu povo esteja com todos nós nos abençoe Senhor Deus nos dê força Senhor Deus nos dê paciência Senhor Deus nos sustente nesse período de tanta tribulação que o teu povo tem passado muitas pessoas passando necessidade financeira sem alimento nos seus lares sem poder sustentar sua família por conta dessa pandemia meu Deus que o Senhor sustente os teus servos assim como sustentou os valdenses os primeiros cristãos Senhor Deus na perseguição que o Senhor também os proteja nessa pandemia contra esse vírus ó Deus sustenta teu povo abençoa teu povo Senhor Deus abençoa essa nação que ponha líderes Senhor Deus que possam estar comprometidos com a tua palavra porque sabemos que quando Senhor Deus o governo Senhor Deus é condicionado as suas leis a sua palavra o povo prospera o povo é abençoado mas quando o governo Senhor Deus é corrupto o povo sofre o povo é prejudicado meu Deus tenha misericórdia de todos nós nossa nação do Brasil desse mundo Senhor Deus e prepare a tua igreja para aquele grande dia que o Senhor estará vindo e buscando a sua igreja nós pedimos assim em nome do Senhor Jesus e que o amor de Deus Pai e que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e que as doces consolações do Espírito Santo de Deus esteja sobre todos vocês até que o Senhor venha todos o povo de Deus espalhados sobre essa terra diga amém e amém e amém Deus nos abençoe irmão até a próxima aula se você tem alguma dúvida deixe aqui no rodapé escreva para nós que a gente tira a sua dúvida tá bom te vejo então até a próxima aula Deus vos abençoe até a próxima a próxima aula e a próxima aula Obrigado.